Você sabia que em 1939, Carmen Miranda não cruzou a fronteira sozinha? Sua jornada internacional foi trilhada ao lado do icônico grupo Bando da Lua. Um dos primeiros grupos vocais brasileiros a acompanhou. Afinal, quem mais poderia trazer a autêntica ginga do samba para o palco internacional? Com o apoio do presidente Getúlio Vargas, Carmen conseguiu a ajuda necessária para levar consigo o grupo. Lee Schubert, o empresário, estava disposto a pagar o cachê, mas as passagens para todos eram um desafio. Carmen também lançou seu álbum Banana da Terra naquele mesmo ano. O álbum apresentava composições brilhantes de Laurindo Almeida, como Mulato Antimetropolitano e Você Nasceu para Ser Granfina. Outro nome notável nessa história é Garoto, passando a atuar ao lado da cantora Carmen Miranda e do violonista Laurindo Almeida. Com Laurindo, ele formaria a dupla do ritmo sincopado. E no final de 1939, foi convidado para substituir Ivo Astolfi, que deixava o Bando da Lua. E o que o inglês tem a ver? Se você é um músico profissional, entender e se comunicar em inglês pode ser o diferencial para levar sua carreira ao palco internacional. Com a Zap Music English, você não só aprimora suas habilidades musicais, mas também domina o inglês de maneira prática e direcionada à sua rotina profissional. Clique no link da Bio e saiba mais. 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 Clique no link da Bio e saiba mais.